Deliciação Deliciação Esse verso é conhecido, todo mundo já cantou Do tempo de antigamente, da vovó e do vovô Já cantei uma vez e vou tornar e cantar de novo E cantei junto comigo a cantiga do nosso povo Eu queria ser balaio na colheita da mandioca Para andar de pendurado na cintura da chinoca Eu queria ser balaio na colheita da mandioca Para andar de pendurado na cintura da chinoca Esse ronco de cordiona serve pra qualquer rincão E a cantiga deste povo tem cheiro de tradição Já cantei uma vez e vou tornar e cantar de novo E cantei junto comigo a cantiga do nosso povo O tatu é bicho manso, nunca mordeu a ninguém Só deu uma dentadinha na perninha do meu bem O tatu é bicho manso, nunca mordeu a ninguém Só deu uma dentadinha na perninha do meu bem Todas as rédeas do meu pingo e vou cantando estrada fora Já ensinei pra vocês Adeus que eu já vou embora Já cantei uma vez e vou tornar e cantar de novo E quero ficar ouvindo a cantiga do nosso povo Vou embora, prenda minha, tenho muito o que fazer Tenho de parar, rodeio no campo do bem querer Vou embora, prenda minha, tenho muito o que fazer Tenho de parar, rodeio no campo do bem querer Vou embora, prenda minha, tenho muito o que fazer Tenho de parar, rodeio no campo do bem querer